Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa madrugada eu quero fazer uma oração específica por você e por todas as pessoas que você enviar essa oração. A minha oração será para que o Espírito Santo te visite e ele venha anular toda e qualquer inveja contra a sua vida. Escuta o que eu vou te falar, todas as pessoas elas levam, elas carregam energias, ou luz ou trevas, você sabia disso? E existem pessoas que elas são tão carregadas negativamente, são tão invejosas e muitas vezes as pessoas nem entendem, elas nem conseguem perceber que aquela outra pessoa que ela está recebendo em sua casa, ou que ela chama de amigo, de amiga, tem inveja contra ela. Porém, o corpo dela, o corpo dela sente. É uma forma até de Deus mostrar para a pessoa que existe na vida dela uma maldição, um peso e algo que precisa ser quebrado. Porque o nosso corpo sente e o nosso corpo, ele reage. Existem pessoas que são carregadas, que quando elas se aproximam de outras pessoas, aquela pessoa ela vai sentir. O corpo vai ficar pesado, ela vai sentir dor de cabeça, ela não irá conseguir dormir à noite. O peso espiritual é muito grande, existem pessoas que elas vão visitar outras, elas entram na casa de outras pessoas e quando elas saem, elas podem até sair. Mas o peso ficou ali, mas o peso espiritual ficou naquela casa. E a minha oração nessa madrugada, por você, é para que o Espírito Santo te visite. Essa foi a direção que Deus me deu minutos antes de entrar aqui. Eu estou debaixo dos dões espirituais para orar pela tua vida. E a minha oração nessa madrugada, o horário da meia-noite, ela representa o horário que Deus quebra. Que o Senhor desfaz todas as correntes. E a minha oração por você será essa. Que todo o peso de inveja, que todas as correntes de inveja contra você, contra a tua casa, caiam por terra, batem retirada. É porque existem pessoas que não conseguem fazer a ligação espiritual. Elas estão muito bem. E muitas vezes elas encontram alguém só no aperto de mão. Só no aperto de mão. Ou aquela pessoa vai dar um tapinha nas costas. E de repente, aquela pessoa começa a sentir o corpo mole, o corpo pesado. Parece que a energia, a força da pessoa vai embora. Meu Deus, o que é isso? É porque alguém, carregado de inveja, cruzou o caminho daquela pessoa. Mas nessa madrugada, o Espírito Santo há de te visitar, de te livrar desse mal. Amém? Você crê? Escreve o seu primeiro nome nos comentários. Você quer incluir o nome de alguém da tua família? Que você sente que precisa de oração para que Deus venha quebrar? Venha desfazer nessa madrugada? Venha anular toda a inveja? Quer incluir o nome de mais alguém? Pode incluir aí também. Você que está aqui pela primeira vez, eu te dou as boas-vindas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Aqui é uma grande corrente de oração. E a partir de agora, todos os dias, eu vou estar orando pela tua vida. Eu direciono você que você se inscreva no canal. É gratuito. Tá bom? E a partir do momento que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui para orar, as minhas orações vão chegar no seu celular. Aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você, por favor, clique. Abaixo também, aí você verá o símbolo de um sino. Você clica. E por último, você verá a opção todas, a palavra todas. Você clica. Eu peço também agora, todas as minhas ovelhas, que cliquem nesse símbolo aqui. O símbolo do gostei é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é algo ruim ou desrespeitoso. Pelo contrário, tem te ajudado. Amém? Tá certo? Agora nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus pela tua vida. Vamos orar? Deixa o seu Bispo orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai. Nessa madrugada, eu quero, meu Deus, pedir a Ti que o Senhor visite a cada filho, a cada filha que está comigo aqui agora, todos que entrarem aqui nessa madrugada pela primeira vez. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor venha anular, fazer cair por terra. Eu sinto que aqui tem pessoas que estão como se estivessem fracas, sem força, mas não é algo físico, é algo espiritual, porque foram setadas por inveja, foram setadas, meu Pai. Meu Deus, eu acredito no poder da oração e através desta oração, a tua filha é visitada, o teu filho é visitado e toda inveja é anulada, cai por terra, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Levante-o de suas mãos e diga, eu recebo a luz de Deus sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém. Eu tenho certeza que você irá deitar no seu momento, na sua hora. E quando você dormir, você despertar, você acordar, o seu corpo vai estar restaurado, você vai se sentir melhor e diferente. Amém, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço que você compartilhe essa oração com sete pessoas. Peço a todas as minhas ovelhas que façam isso. Que ninguém aqui deixe de fazer isso e que através de você, essas pessoas recebam a luz de Deus e essa luz volte muito mais forte para a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Estou me despedindo de você agora e logo pela manhã nós voltamos aqui para fortalecer a nossa rotina espiritual e falar com o nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Durma em paz e que na sua vida tudo venha a dar certo. Deus te abençoe.